Juntos 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ainda 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 Consertar 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 País 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 Maio 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 Público 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 Já 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 Coupa 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 Cupe Coupa 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 Selva 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 Juntos Juntos Com um ouro Com um ouro Ainda Ainda Consertar Consertar País País Maio Maio Público Público Já Já Culpa Culpa Selva 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 Objetivo 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 Criança 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 Toss 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 Tosse Diariamente 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 Mociaria 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 Chato 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 Sujeito 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 Prática 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 Certo 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 Objetivo Objetivo Criança 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 Tosse Tosse Diariamente Diariamente Morciaria 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 Chato Chato Sujeito 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 Prática Prática Parábens 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 Certo Certo Senhorita Sniurita 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 Urand Sniur 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 Escapar 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 Ninguém 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 E se E se E se E se E se Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Salve 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 Vesibol 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 Cedo 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 Senhorita Senhorita Grande 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 Senhor 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 Escapar 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 Ninguém 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 E se E se E se Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Salve 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 Vesibol 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 Cedo 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 Porquê? 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 Causa 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 Levantar 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 Descasca 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Máquina 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 Restejar 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 Costa 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 Março 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 Casar 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 Porquê? Porque Causa Causa Levantar Levantar Descasca 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Máquina Máquina Os Restejar ... Restejar Bestejar Restejar Bestejar Bestejar riesgo Março, março, casar, casar, vários, 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 vários. Placa, 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 lançar, 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 lançar. Acreditam, 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 acreditam. Compreendo, 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 compreendo. Trabalho Esperar 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 Casal 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 Vela 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 História 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 Vários 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 Placa Placa Lançar 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 Trabalho Esperar Casal Vela Vela História História Arrumado 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 Legal 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 Rosa 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 Campo 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 Permitir 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 Apesar 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 Guarda Apesar Guarda Guarda Chuva Preguiçoso Preguiçoso Preu Preguiçoso Exceto 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 arrumado arrumado legal 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 rosa rosa campo campo permitir permitir apesar apesar guarda chuva guarda chuva preguiçoso preguiçoso exceto exceto gatinho gatinho conhecer 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 momento e momento 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 Perdão 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 Nervoso 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 Cava 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 Fio 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 Vestem 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 Peça 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 Re Vestem Retorna 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 Nava 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 Conhecer Conhecer Momento Momento Perdão Perdão Nervoso Nervoso Cava Cava Fio Vestem Vestem Peça Peça Retorna Retorna Nava 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Aluno 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 Sétimo 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 Computador 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 Vasco 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 Juntz 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 Ilha 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 Geral 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 Remédio 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 Engenheiro 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 Por favor Por favor Aluno 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 Sétimo Sétimo Computador Computador Vasco 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 Juntz 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 Ilha 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 Geral 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 Remédio Remédio Engenheiro 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 Que 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 Contundente 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 Xadrez De qualquer forma Primeiro 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 Solo 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 Espirrar 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 Diferença 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 Problema 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 Menção Meção 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 Xadrez 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Primeiro Primeiro Solo 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 Espirrar 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 Diferença 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 Problema Phone Problema 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 Mensão Menção 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 Frase 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 do que do que do que do que aldeia 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 partida 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 cozinha 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 significar 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 dor de estômago Dor de estômago Atrás 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 Cidade 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 Trazer 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 Frase Frase Do quê? Do quê? Aldeia Aldeia Partida 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 Cozinha 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 Significar Significar Dor de estômago Dor de estômago Atrás Atrás Cidade Cidade Trazer 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 Corrigir 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 Unha, 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 dor, 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 dor. Gravata, 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 manter, manter, manter. Escalar, 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 escalar. Também, 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 também. Um mercado, um mercado, um mercado, um mercado. Espaço. 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 Estável. 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 Corrigir Corrigir Unha Unha Dor Dor Gravata Gravata Manter Manter Escalar Escalar Também Também Mercado Mercado Espaço Espaço Chinês Chinês Mau 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Conforme 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 Contar 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 Grama 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 Azidar 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 Lavanderia 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 Tont 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 Ocultar Ocultar Acont Ocultar 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 Vista 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 kam Lista Mau Mau Coçar, arranhão Coçar, arranhão Com fome Com fome Contar Contar Grama Grama Azidar Azidar Lavanderia Lavanderia Tonte Tonte Ocultar Ocultar Vista Lista Tor 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 Import 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Metade 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 Nunca 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 Terrível 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 Quer 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 Gileia 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 Qualquer Sangue 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 Importante Importante Décima primeira Décima primeira Metade 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 Nunca 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 Terrível 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 Quero Quer Geleia Geleia Qualquer Qualquer Sangue Sangue Desenhar 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 Cola 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 Desenhar 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 Delicioso 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 Castelo 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 Friado 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 Forma 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 Trimestre 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 Garagem 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 Estilista 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 Desenhar 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 Cola Cola Desenho animado Desenho animado Delicioso Delicioso Castelo Castelo Friado Friado Forma Trimestre Trimestre Garagem Garagem Estilista Estilista Assustado 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 Contagem 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 Saco 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 Cutar 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 Medo 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 Classe 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 10 Inteligente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Lobo 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 Revisão 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 Assustado Assustado Contagem Contagem Saco Saco Cultar Cultar Medo Medo Classe Classe Inteligente Inteligente Por aí Por aí Lobo Lobo Visão Visão Quadra 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 Conter Conter Solitário 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 Perdoar 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 Respeito Respeito Claramente 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 Rapidamente 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 Machucar 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 Passado 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 Quadra Quadra Conter 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 Solitário Solitário Perdoar Perdoar Diligente Diligente Respeito Respeito Claramente Claramente Rapidamente 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 Machucar 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 Passado 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 Ladra-o Ladra-o, 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 perolhento, 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 perolhento. Ambulância, 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 encontro, encontro, encontro. Encontro Caminhava Caminhava Oceano 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 Magnético 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 Bastante 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 Oceano Mover Moving Move 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 Come Comence Moving Comence 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 Empresa. Ladra-o. Ladra-o. Parulhento. Parulhento. Ambulância. Ambulância. Encontro. Encontro. Caminhava. Caminhava. Oceano. Oceano. Magnético. Magnético. Bastante. Bastante. Mover. Mover. Empresa. Empresa. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Restaurar. 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 A medida. A medida. É medida. É medida. É medida. Tradicional. Tradicional. Tradicional Tradicional Helicóptero 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 Parede 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Continuar 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 Estranho 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 Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Restaurar 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 A Medida A Medida A Medida A Medida Tradicional 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 Helicóptero 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 Tanji Pastin Estranho. Grau. Grau. Turante. 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 Degrau. 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 Odium. 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 Milhares. 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 Quarto. 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 Precisar. 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 Par. 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 Estúpido. 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 Vai. 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 Varrer-se. 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 Durante. Durante. Degrau. 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 Degreno. Poder por. Pediu. Poder. Olhe. Poder. аж outcomes. Poder. 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 Poder.'s succeed. Poder. Подer. Poder. Poder. Precisar. Par. Par. Estúpido. Estúpido. Vai. Vai. Varreres. Varreres. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Passar. 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 A maioria. A maioria. A maioria. A maioria. E a excitar 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 o o o o valioso 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 compartilhar 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 palácio 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 Rechards 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 Academia 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 Ficar de pé Ficar de pé Passar Passar A maioria A maioria Excitar Excitar Ou Ou Valioso Valioso Compartilhar Compartilhar Palácio Palácio Rachar Rachar Academia Academia Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Poderia 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 Construir 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 Dedo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Brilho 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 Cola 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 Pensar 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 Privado 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 Pente 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 Confiar em Confiar em Poderia Poderia Construir 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 Dedo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Brilho Brilho cola cola pensar pensar privado privado pente pente devo 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 chateado 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 famoso 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 fornecem 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 Teatro Linha 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 Leva 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 Jornal 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 Capitão 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 Oposto 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 Devo 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 Chateado Chateado Famoso Fornecem 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 Teatro Teatro Linha 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 O posto. O posto. Sempre. 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 Taxi. 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 Globo. 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 Mordida. 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 Ordem. 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 Solgave. 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 Ler. 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 Entrar. 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 Barato 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 Paz 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 Sempre Sempre Táxi Táxi Globo Globo Mordida Mordida Ordem Ordem Salgado Salgado Lir Lir Entrar Entrar Barato Barato Paz 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 Dentro 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 Lagoa Lago Lagoa 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 Acidente 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 Frustrar 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 Deitar 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 Exposição 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 Tesouro 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 Aceita 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 Mesa 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 Morto 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 Dentro Dentro Lagoa Lagoa Acidente Acidente Frustrar Frustrar Deitar 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 Exposição Exposição Tesouro Tesouro Aceito Aceito Aceita Aceito Aceita Mesa 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 Muerto Morto Grosseiro 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 Diferente 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 Sentar 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 Gosto 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 Favor 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 Expresar 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 Século 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 Febre 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 Corrida 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 Interessante 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 Grosseiro Grosseiro Diferente Diferente Sentar Sentar Gosto Gosto Favor Favor Expresar Expresar Século 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 Febre Febre Corrida Corrida Interessante 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 Dar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Cenário 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 Clar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Brilhante Dividir 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 Comparecer 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 Dinheiro 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 Dividir Sobre 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 Dar Dar Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora CENÁRIO Dividir Cenário Dividir 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 CENÁRIO Lidar com Brilhante Brilhante Dividir Dividir Comparecer Comparecer Dinheiro Dinheiro Sobre Sobre Estrangeiro 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 Martelo 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 Através 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 Rápido 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 Trancar 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 Abraço 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 marquei Maravilha 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 Lenço 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 Silencioso 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 Amendoem 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 Estrangeiro Estrangeiro Martelo Martelo Através Através Rápido Rápido Trancar Trancar Abraço 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 Maravilha Maravilha Lenço Lenço Silencioso 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 Amendoem Amendoem Ensinar 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 Ruz 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 FACULDля FACULDADE FACULDAD FACULDADE 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 MUITO Muito, muito, muito. Qual, 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 qual. Sem, 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 sem entrada entrada crida 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 maio 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 óleo 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 ensinar ensinar ruse 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 faculdade faculdade muito muito qual 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 sem 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 entrada 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 crida 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 maio 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 óleo 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 o co com confortável confortável círculo 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 Deve 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 Desajun 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 Presente 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 Honesto 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 Cansado 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 Assim 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 Hábito 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 Tiro 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 Confortável Confortável Círculo 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 Deve Deve Desejo 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 Presente 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 Honesto Honesto Cansado 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 Assim Hábito 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 Tiro 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 Útil 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 Recusar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Prêmio 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 Só 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 Porquê 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Confundir 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 Passatempo 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 Balanço 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 Útil Útil Recusar Recusar Em dobro Em dobro Prêmio Prêmio Só Só Porquê 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 Passatempo Passatempo Balanço Balanço Crescer 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 Rcioso. Difícil. 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 Deixei. 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 Maneira. 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 Estes. 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 Cuidado. 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 Mente. 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 Viagem. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Mente. Crescer. 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 Deixei Maneira Maneira Estes Estes Cuidado Cuidado Mente Mente Viagem Viagem Algum lugar Algum lugar Língua 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 Anjo 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 Gritares 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 Coragem 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 Guia 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 Ganho 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 Graduado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Aventura 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 Estação Língua Língua Anjo Anjo Gritar Gritar Coragem Coragem Guia Guia Ganho Ganho Graduado 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 Cópia de Cópia de Aventura 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 Estação Gastar 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 Lágrima 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há qualquer coisa caverna 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 erro 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 pressa 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 moderno 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 pedir emprestado pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Calma 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 Gastar Lágrima Lágrima Desde há Desde há Qualquer coisa Qualquer coisa Caverna Caverna Erro Erro Pressa Pressa Moderno Moderno Pedir emprestado Pedir emprestado Calma Calma Outro 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 Repar 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 Reparar, reparar, dormir, 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 quadrinho, 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 lago, 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 ao lado, ao lado, ao lado, ao lado, oitavo, 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 cego, 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 amigáveis, 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 tamanho, 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 outro, 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 reparar, reparar, dormir, 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 quadrinho, quadrinho, lago, lago, ao lado, ao lado, ao lado, oitavo, oitavo, cego, 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 amigáveis, 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 tamanho, 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 poeira, 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 v praia, v praia, v praia, v praia, v praia, pegue, 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 apreciar, 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 discutir, 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 Discutir De várias De várias De várias De várias Acima 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 Colheita 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 Trabalhos 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 Poeira Poeira Batata Batata De praia De praia Pegue Pegue Apreciar 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 Discutir 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 De várias De várias Três Acima 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 Colheita 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 Trabalhos Trabalhos Breve 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 Servir PASTA DE DENTES VIZINHO DISCURSO 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 TORNAR-SE 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 TÍMIDO 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 PREFERIR 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 EMPURRAR GREVE 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 SERVIR SERVIR PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES VIZINHO VIZINHO DISCURSO 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 TORNAR-SE TORNAR-SE TÍMIDO 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 PREFERIR 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 PERFERIR SOMENTE 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 EMPURRAR EMPURRAR PERTENCER 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 Espalhar Espalhar Espero 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 Falha 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 Universidade 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 Vida 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 Capaz 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 Boa 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 Milagre 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 Pertencer Pertencer Onde? Onde? Espalhar Espalhar Espero Espero Falha Falha Universidade Universidade Vida Vida Capaz Capaz Boa Boa Milagre Milagre Próprio 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 Museu 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 Emprestar 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 Envergonhado 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 Usu 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 Bolha 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 Introduzir 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 Dicionário 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 Puxar 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 Museu Museu Empestar Empestar Envergonhado Envergonhado Osso Osso Bolha Bolha Introduzir Introduzir Dicionário Dicionário Puxar Puxar Coroa Piloto 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 Areia 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 Ambos 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 STANTE ENCONTRAR ENCONTRAR CRIO 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 ATE 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 ESQUEÇO 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 POTE 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 POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE AREIA AMBOS 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 ESTANTE ESTANTE ENCONTRAR 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 CRIO 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 POTE POTE POR SORTE POR SORTE POR SORTE Fium Fium Rico 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 Chão 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 Segundo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Golpe 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 Troca 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 Reclamar 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 Entre 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 Banho 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 Filme Filme Rico 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 Chão Chão Segundo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Golpe Golpe Troca 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 Reclamar 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 Entre Entre Porque 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 Mais Mais Distante Mais Distante Mais Distante Mais Distante Movimento 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 Venda 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 Aranha 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 Mladês 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 Isto 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 Preencher 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 Bravo 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 Registro 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 Mais distante, movimento, 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 venda, venda, aranha, aranha, aranha. Uma vez, uma vez, isto, isto, preencher, preencher, bravo. Registro, registro, contra, 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 contra. Banheiro 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 Pesado 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 Amarbo 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Sombrio 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 Ouvir 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 Tal 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 Contra Contra Banheiro 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 Pedir desculpas Seis tu Seis tu Avise prévio Avise prévio Sombrio Sombrio Ouvir Ouvir Tal Tal Suave 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 Nosh 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 Dinosaur 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 jovem 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 parece 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 perfeito 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 dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça dor de cabeça armário de roupa armário de roupa armário de roupa limita 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 suave suave noche noche jovem 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 DOR DE CABEÇA ARMÁRIO DE ROUPA ARMÁRIO DE ROUPA DIMITO DIMITO PERIGOSO 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 CRONOGRAMA 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 SEU 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 IGNORAR 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 ACORDADO 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 Além disso, louco, 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 pessoa, 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 explicar, 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 basquetebol, 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 perigoso, perigoso, cronograma, cronograma, seu, seu, ignorar, ignorar, acordado, acordado, além disso, além disso, louco, louco, pessoa, pessoa, explicar, explicar, basquetebol, BASQUETBOL ROCHA 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 CIÊNCIA 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 POEMA 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 FAVORITO 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 Auto 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 Escolher 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 Pausa 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Ensolarado 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 Rocha Rocha Ciência Ciência Poema Poema Favorito 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 Frequentemente Frequentemente Auto 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 Escolher 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 Pausa 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 Coisa Coisa Cora Coisa Coisa Ensolarado Ensolarado Coisa Coisa